70 quantos? 70 quantos? Vai 3 pilhinhas Mas eu falo que você pode pegar um bitedo De um farolete grande aí Eu quero ver como pega mais distância Dois mil metros, dois quilômetros de farolete Só que vocês não enxergam direito Mas... Olha o Bibi dando pro bom tocador Fábio... 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 Fazer real cada filha Fábio, beijo... Fábio, beijo... Fábio, beijo... Aaaaaaaay Zé Buritinho, Zé Buritinho, Zé Buritinho Uh... Viado... Aí Fábio, também? Fábio